Ai, ardeu, mano. Que jogo de merda, meu. Que jogo de merda, meu! Pronto, cheguei inteiro o que tenho agora. Tenho o meu carro, tenho... Se calhar dou muito flex no meu carro, fui eu que o comprei, portanto ninguém tem nada a ver com isso. Tipo, estou-me a cagar. Consegui comprar o meu carro, é um carro bom, meto fotos no Insta, meto, estou-me a cagar. O carro é meu, eu sei o que é que faço. Compro umas chapatilhas boas, também compro. Tiro fotos com elas, tiro. Também não quero saber. Foi o que eles comprei, ninguém comprou para mim, ninguém fez nada por mim. Portanto, estou-me a cagar, literalmente, para o que o pessoal acha. E vi para minha vida ao máximo, tento aproveitar ao máximo com os meus amigos e com a minha família e com a minha namorada, por isso que... Depois me darão, minha carta... Ok, shorts. Ok, shorts. Eu vou ao atraso. Falasse. 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 Eu não sabia de mim, calma. Eu não sabia de mim. Short da frente. Então vou jogar depois que você morrer. Guarda aí, falasse. Ah, não tem como, já não consigo jogar. Já estou. Como é que, stream, consegues ver os jogos como assim, bro? Quanto que estou a sweat, mano? Não sei, bro. Não faço ideia, bro. Por quanto se respeita, é mesmo a sério, mano. Por quanto se respeita, é mesmo a sério, mano. Eu vou todas as semanas, já. Que jogo de merda meu! Não, mano. Falou no jogo. Falou aí. Eu... Bem, caralho. Foi o novo. Não, só vem os CTs. E eu que estou a dar tipo a ver. E a mesma vem aqui, do nada, a arrumar as coisas. E não sabe com a Twitch stream. Puta que pariu. Pronto. Vem aqui. E pensei que no Twitch stream ia arrumar tudo. É tudo dela. Olha. E está aqui o Benji. O Benji veio atrás dela. Vai lá para fora, moço. Mano, juro. O cara sai do PC por um segundo só... E só saindo aqui por... Malta, eu fui mijar e vim. E de repente isto está limpo. Hum, não tem nada aqui. Saindo aqui por 30 segundos. Só vem. Mas a mim vai não saber que talvez este tempo foi por isso que ela veio. Porque se ela soubesse ela não entrava aqui. Mas está chill rapaz. Também não há stress nenhum. Agora. 8-4. 8-5. Pois sei que eu disse. Finalmente. E... Foi por isso que ela veio. Porque se ela soubesse ela não entrava aqui. Mas está chill rapaz. Também não há stress nenhum. Agora. 8-4. 8-5. Pois sei que eu disse. Finalmente. E... Vamos ver como é que isto corre. Esperemos que corra para o lado da Ford da Wind. Que é para pelo menos ir ao terceiro mapa e... E... E que dê certo. Não é rapazes? Que é o mais importante é que dê certo. Olhem para esta merda. Olhem olhem. Pão, 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 pão. E não está aumentado. A velocidade podem ver o tempo ali em cima. Não é rapazes? Não é rapazes? Eu também fiquei assim, mano. Eu também fiquei assim, bro. Espera aí. Pois é, isso é. Sem duvida que é, mano. Fua. A ver se levar para o teu motelão daqueles é foda, bro. Ah, pois não, bro. É fora de tangas, mano. Tudo bem, bro. Oh pessoal, tenho aqui ouvido. Mano, mano. Vou-te só dizer uma merda. A última vez que tu vieste a amadora, tu tiveste medo. Nem se isto do bote. Não sei. Mano, ainda disse cu dos peritos. Olha aí, ô burro. Será porque era de manhã e eles já se mostram à noite, mano? Ih, eu não estou ali. Mas não barulho, bro. Olha o que estou a dizer, mano. Pare com isso. Olha aí, para lá com essa merda. Faz a realidade, mano. Não. Vai estar aqui, gente. Vamos ter deles. Nada. Vou saltar aqui. Faltei? Lindo, siga. Cuidado mais um. É AW. É o AW, não. AW morreu. Calma, Guzzi. Vou checar Guzzi. Nada cá. Sai daí, sai daí, Scripser. Não podemos perder. Ah não. Eles vão salvar. Ct. Um AW. Fechou. Outro AW? E aí, pai. Acho que ouviu o Scope, sim. Tá exato filho aí pela reventa? Tem uma melhor amiga reventa-me. Não é? É... Não sei, mano. Foda-me o focinho, é ele? Esta sueta é M, bro. É só virem aqui. Terem aqui o código de nova, recebem 40% de bônus ao depositarem. O que é muito bom. Se depositarem 10, eles recebem 14 euros. Ou seja, dámos um total de 115 euros. Para abrir umas caixinhas, mota. Agora, vamos abrir aqui umas caixinhas. Artstyle, obrigado para o teu follow. E... GG aí. Para... Eu sei que tem info artstyle ali. Obrigado, bro. E... Tinks, obrigado para o teu follow. Control F não funciona, não funciona, bro. Mas eu estava tentando puxar isto para o lado, bro. Estás a ver? Tipo... Tentar chegar ao lado. Depois é Eden. É foda, bro. Eu sou fodido. Olha, rapaz... Faleu! Faleu! Anda, du, pindim. Toma! Pindim, pindim! Ai, o caralho! Oh, mano, what the hell he did nesse mouse, mano? O que é que a ima de você tá? Pra nós todo dia é sexta-feira Pode ser Miami BH Mano isso é de ser bom puto Nós também perdemos na ronda 3 aqui no qualifier Foi bom rapazes, foi bom Foi bom, foi bom Foi nice try rapazes Faz aqui o conto disso O que é o que eu posto? Bem maltinha Vou só aqui acessar Go net 15 minutinhos malta Depois vou dar um ossozinho Portanto malta já sabem 40% de bônus com o código nova Código nova aqui 40% de bônus Espera ai O Zuxa tava ai Chama 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 Vamos ganhar o jogo e a seguir o script se não empresta contra alguém Oh se alguém chegar a alguém da face Rapaz fomos um pouquinho Eu e nós todos Rapazes tá aqui o que eu quero que é da amadora Agora O fudor ganha esse short já Eu acho que eles ganharam o long Vamos lá ganhar o jogo então Faz as escadas Tchau 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 Tchau